Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. E começa agora mais um... Economia Tudo! Vamos lá! Mauro, eu sou um inédito aqui no nosso programa Economia Tudo, Bolsonaro. Bolsonaro, a gente quase não falou dele. Quase a gente não falou dele, mas também não tem como ser diferente. Bolsonaro vai assumir uma das grandes buchas da história da economia do Brasil, que está numa encalacrada. E ele, com algumas declarações, parece que às vezes torna as coisas ainda mais difíceis. A gente já analisou aqui uma declaração recente dele, da dívida interna que ele renegociaria, uma declaração que ele deu para o Datena. Invito você a assistir esse vídeo aqui. Nessa mesma entrevista, ele falou uma coisa sobre a taxa de desemprego. Vou ler aqui a frase. Vou querer que a metodologia para dar o número de empregados seja alterada no Brasil. O que está aí é uma farsa. No Brasil, é o IBGE que calcula a taxa de desemprego na PNAD Contínua. Certo. Minha pergunta para você. A PNAD Contínua, calculada pelo IBGE, é uma farsa? Não que eu saiba. Não, é de jeito. Eles saem entrevistando pessoas, tem uma amostra, tem uma metodologia estatística para coletar uma amostra de domicílios, e entrevistam as pessoas sobre várias coisas, em particular, se elas estão trabalhando, se elas não estão trabalhando, se elas estão procurando emprego, como é que as características do trabalho dessa pessoa, e por aí vai. E é com base nessas informações que se calcula a taxa de desemprego. E é uma metodologia muito parecida com a metodologia praticada em outros países. Que é algo que se procura para que tenha uma base de comparação entre os países. É lógico que tem problemas, a gente já vai discutir no vídeo, tem problemas, eu acho que o Bolsonaro tem um ponto nisso, a pautar que tem problemas, mas não parece ser o caso que seja uma farsa. Não é uma mentira a taxa de desemprego que é divulgada pela PNAD. Continuando então, na frase do Bolsonaro, e nesses pontos que você falou, ele continua falando o seguinte, quem recebe o Bolsa Família é tido como empregado, quem não procura emprego há mais de um ano é tido como empregado, quem recebe seguro desemprego é tido como empregado, nós temos que ter uma taxa, não de desempregados, mas de empregados. O que se tira dessa declaração? Calma lá, vamos primeiro pensar o que é a taxa de desemprego, aí a gente vê o que ela significa e também quais os problemas associados a ela. Beleza. Acho que o Bolsonaro está tentando levantar problemas, acho que tem um ponto que tem problemas, vamos falar exatamente o que é. Não tem muito a ver com o que ele está falando. O que é a taxa de desempregado? Taxa de desemprego? Você pega quem está desempregado e divide pela força de trabalho, aí vai, por exemplo, 10%, quer dizer que 10% da força de trabalho está desempregado. Não é todo mundo que está lá nessa força de trabalho, é só quem tem o emprego ou não tem emprego e está procurando o emprego. Ou seja, quem está empregado e quem está em busca de emprego. Isso, desempregado e em busca de emprego. Quem não procurou emprego está fora dessa conta. Não é considerado uma força de trabalho. Isso, então o que pode acontecer? O mercado de trabalho está tão ruim, tão ruim, que as pessoas estão com tanta dificuldade de achar emprego, que elas param de procurar, elas desencarnam. Que é também, às vezes o nome aparece como o desalento. O desalento, exatamente isso. Exatamente isso. Então, muitas vezes a taxa de desemprego pode te dar uma falsa ideia. Que é aquele camarada que já está... Ela é uma informação relevante, isso sem dúvida, mas às vezes ela esconde as condições do mercado de trabalho. Como esse cara saiu da força de trabalho, o denominador de calcular a taxa de desemprego também diminui. Seria talvez esse cara que ele fala, por mais de um ano o cara parou de procurar, já saiu a taxa, seria talvez por aí o que ele vai querer dizer. É isso, e aí você pode ter, às vezes, o contrário acontecendo. Às vezes as condições do mercado de trabalho melhoram, tem gente que não estava nem... E o desemprego aumenta. Aí o desemprego pode aumentar inicialmente antes de ficar aí. Porque a base aumentou com a força de trabalho. Então, acho que o que dá para tirar daí dessa discussão que o Bolsonaro está trazendo é o seguinte, precisa ter mais informação. E não é que não existe mais informação. O IBGE calcula medidas alternativas, então tem, por exemplo, tem essa taxa de subutilização da força de trabalho. Certo. Que leva-se em conta não só gente que está procurando emprego e não está achando emprego, mas também gente que está trabalhando poucas horas, esse pessoal ainda está na conta da subutilização. Gente que está desalentada, então, por exemplo, pessoas que eles perguntam para a pessoa, você procurou emprego ou não? Mas se você tivesse a chance, você trabalharia? A pessoa fala sim. Essa pessoa... Até gostaria de trabalhar, mas perdeu a esperança. Ela começa a entrar na conta dessa taxa de subutilização. Então, tem uns artigos recentes do IBGE mostrando que essa taxa de subutilização está crescendo, apesar da taxa de desemprego estar estável até caindo. Essa taxa de subutilização está crescendo e muito em função do desalento. Que é essa situação da economia que o Bolsonaro vai ter que desenrolar a partir do ano que vem. Eu acho que dá para tirar dessa discussão que o Bolsonaro está trazendo. O desemprego sozinho, a taxa de desemprego sozinho, ela não te dá toda a informação que você precisa para as condições de mercado de trabalho. Mas daí é dizer que a taxa de desemprego é mentirosa? Não, não, não é por aí. Mas assim, não é dizer que essa informação está escondida. O IBGE divulga essa informação. Talvez seja o caso de dar mais ênfase de nós também, economistas, e nós também que trabalhamos com imprensa, esse tipo de coisa, a gente também dá mais ênfase a esse tipo de variável. E mesmo talvez a própria comunicação oficial do governo dá ênfase, como sempre, e tem que continuar dando uma taxa de desemprego, que é uma taxa que é comparada no mundo todo e no país, mas talvez divulgar mais esses outros números também. Também, para a gente ter uma ideia mais ampla de como funciona o mercado de trabalho. Da realidade, é. Acho que só um ponto que a gente levantou recentemente em texto aqui no Porquê, tem um perigo essa declaração do Bolsonaro, que é colocar em xeque a reputação de órgãos oficiais que fazem controle de estatística. A gente perde o norte do que está certo. É, se a gente olhar Venezuela, o que aconteceu na Argentina, esses órgãos foram todos cooptados pelo governo. na Argentina, não recentemente, mas na época da Cristina Kirchner, e aí eles começaram a divulgar as informações e a gente não tinha mais certeza do que era. Na Argentina, não tinha noção do que era a inflação na Argentina. E na Argentina foi até mais grave que o governo não só divulgava uma taxa que era abaixo da real de inflação, por exemplo, mas proibia que taxas independentes fossem divulgadas. Era algo meio marginal você calcular a inflação. Então é muito importante que esses órgãos tenham independência e tenham o apoio do governante nesse sentido, de não colocar toda hora em xeque a reputação. É, quando se fala de respeitar as instituições, é disso também. Não, não estou dizendo que eles não precisem de críticas. Claro. Críticas dessa forma, acho que não ajudam, não ajudam. Gente, a gente vai continuar aqui falando de Bolsonaro, mas também vai falar de outros assuntos. Conta com a sua colaboração, sugerir pauta, pergunta. E com a sua inscrição no canal, topo o sino, pra não perder nenhum vídeo aqui do Economia é Tudo e das outras nossas séries aqui no canal do Porquê. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Aquele abraço.